Acordamos cedos para pegar a estrada, com uma turminha pra lá de animada. Às 6 e 10 da manhã, e lá vamos nós! Após 3 horas e meia de estrada e muita alegria, pois essa turminha, a alegria com eles, é o que não falta. O clima bom, temperatura ideal e muita paisagem. Pois é, estamos chegando no nosso destino final. Vamos conhecer a aldeia Polo Auí, aonde fomos recebidos com festa. Mas você acha que parou por aí? Não, amanhã continuamos e contamos toda a história, onde essas crianças podem ter e aprender um pouco sobre a cultura indígena. Ainda não, amanhã continuamos e contamos toda a história. Ainda não, amanhã continuamos e contamos toda a história. Ainda não, amanhã continuamos e contamos toda a história. Ainda não, amanhã continuamos e contamos toda a história. Ainda não, amanhã continuamos e contamos toda a história.